Caralho, que que foi isso? Toma, toma também, toma também Opa! Ah, filha da... Mister M, amigo, Mister M Tem uma parede, cara Tem jeito, eu imagino Não Caralho Caralho Ah, tem seis, hein Tem seis, amigo, a chapa vai esquentar Não vale arregar não, hein Vou falar pro Nuno Júnior não ficar defendendo o King Ó, agora é a chance de vocês reganharem Que é o caos, pô Não dá pra prever tudo que vai acontecer Sai, Yoko Acho que eu vou colocar o controle ativo Tá uma merda Ó, começou Põe o boca aberto todo mundo Ah, vai máquina Deixa a máquina A merda Que isso, cara Tem que mudar mesmo Já chegou em várias modas pra ele Já peguei a Thalia, ó Caralho, como é que pode, cara? Caralho Já começou o choro na primeira, amigo Calma aí E aí E aí Não Aí não É isso Aí não Aí não Para Para Seu pai tá conseguindo jogar na morada. Comeram bueira, hein? Comeram bueira! Ah, que isso! Troca o rosto aí pra tu ver. Lembre-se só para conseguir terminar a corrida. Eita! Que isso, hein, Wilton? Que ultrafaçagem, hein, Wilton? O Wilton? O Wilton? Tem o dolet do ladrãozinho, mano. Opa, que pariu. Pegou o Natal em todas as voltas. Não, pô, para com isso, cara, meu Deus do céu, mano. Não, não é peralho, não. Quem fica em segunda atrás dele não pega um casco vermelho, mano. Não vem. Não vem, não. Não vem. Se ele tá em segunda, amigo, pode chorar. Vai lá no controle, então, lá no controle. Eu não, querido. Só que nem seu nome que tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Para, porra. Eu vou ter o controle de eu deixar o narro que tá foda. Puta que pariu, olha aí. Puta que pariu, caralho. E aí, Wilton? Caralho, falta a corrida do caralho. Ô, tranca a rua. Porra. Olha só quem vem para mim. Um bagulho. Tô em segundo. Vem um cacho vermelho ainda. Ah, já. Freia aí, então, Renan. É, freia aí, dá para o... Dá um lugar para o outro. Ai, que pariu. Troca o rosto, troca o rosto. Melhor, hein. O rosto sou eu, agora que eu. É, boca aberta. Desgraçado, mano. Já tá lá na frente, mano. Que mentira, que mentirado. Ah, não. Não, eu ia poder acelerar tanto assim. Ele tá pegando algum atalho fudido, né? Ah, não pegando atalho nenhum, amigo. Não tem como. Tem como pegar mesmo, não. É o Brian. Ele está aí. É o Brian, amigo. O que é isso, cara? Ah, Renan, mas... Vinícius estava em segundo, mano. É o Ivará em quinto. Fui eu que troquei com a Ed. Ah, troquei de lugar. Porra, na última volta, mano. Na última volta, esse moleque passou. Puta que pariu. Não entendeu nada a Ed. Ué, ué. Pô, o Brett tinha muito cara na parede, cara. Essa varinha, eu acho que é muito escrota, né? Aqui é muito bugado o jeito que troca, né? É. Eu estava lá atrás, cara. 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 Eu estava lá atrás dos dois, mano. É o Talento, né, cara? Quando o Talento chega, já era. Talento faz para... Não, mas quando o Talento trava, o outro parar para frente... Eu só comecei o jogo parar porque eu estava mudando o controle aqui, mano. Ah, começou o Kit Vite mesmo, né? Pega com o Renan aí, amigo. Kit Vite mesmo, né? Um ladrão safado que é de graça, cara. Que desgraçado, mano. Um ladrão difícil, né? Um ladrão, esse meio pido rápido. Realanja difícil, né? Forra, cara. Qual que vir pra mim mesmo? Dewa. Isso aqui, cara? E aí porra e olha lá no controle é o oposto que acelera o outro lado tá entre nós sabe que tu boca aberteou agora com esse casco né tu viu o rufo passando tinha que ter segurado então tu vai tomar agora cheio de marra sacotei mano o que fazer aqui é o meu terror ô Vinicius rodando sozinho mano a máquina não tá uma droagem mano fica pra trás a máquina de expular chamante ai nossa quase manejo não é muito eu acho que eu expulso muito chamante mano um dos piores itens do jogo como é que eu não peguei nenhum item ali mano o jogo rouba mesmo caralho eu também agora passei e não peguei nenhum item ah não eu no finalzinho a sortinha que eu deixei pegou uma mola ali a mola é uma setinha né aquela mola na teta ai eu deixo logo pro bot que o bot não entende né eles vão na teta direto e na fome né é nóis é nóis é pera cara tá difícil pro palmeiras ai calma Ai porra, caralho, caralho, porra, toma, Guilherme já me atrapalhando, porra, e vidri alguém dessa porra, não é possível, não, 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 que bom, cara, que bom, porra, porra, que bom, perdi, o escame pegou o negócio que tava atrás de novo, cara, Caralho! Que isso? Porra, não defendeu, mané? É, fomeu torto, hein? Aqui não vem casco, mané? Puta que pariu! Não vem casco, mané? Olha só, mané! Olha lá, beleza! O que é isso? Salvou, mano! Tomando tudo! Para, cara, que roubo! Ei, eu tô indo pra trás, hein? Vai bater! Faltou o Guilherme te passar! Batia ali no final com a lacuna! Moleque ladrãozinho, mano! Pega todas as... As coisas no mapa, mano! Tô louco, mano! É, 64 pontos! Perfecto! Já começou a chapa quente, amigo! A Vera é assim! Só em primeiro! Não adianta! Fica em segundo! Só vem um casco vermelho pra tirar nele! Só em primeiro, amigo! Ele fica em segundo! Vem um de 6 pra ele, mané! Até ele te passar, mano! Esse moleque foi ladrão, cara! Galera, agora sim! Ah, então vou jogar agora, hein! É isso aí! Porra, mano! Não jogou essa fase, mano! Faz a merda do caralho! Faz a merda do caralho! Faz a merda do caralho! Porra! Me aterrou! Dê essa fase também, mano! Porra, máquina, mané! Caralho, no Nervine! Que isso? Rato Sarneto! Ia girar o meu carro já, mano! Ah, para, amigo! Sai! Tem que falar nada, mas você chora muito, cara! Ah, mano! Ah, que isso! Porra, Jamelão! Vai pro canto! Seu animal! Ah, que isso! Não gosta, não! Não gosta, não! Não, pode gostar do carro do Kim, não, cara! Pode não, mané! Tá rodado! Ahn! 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 Não, mané! Olha isso! Onde eu fui parar? É, Renan! Comeu grama aí, hein! Foi pastar mesmo! Caralho! Soninha! 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 Soninha do Guilherme, agradecendo por causa do boné dele! Ajudou o Kim aí, né? Esse moleque... Só joga pro Kim, cara! Ai, quem fez dessa merda aí, mané! De mandar esse sono aí! É! Mano, tá cagando aqui a cara! Ahn! Ahn! Ahn, tá alinhado, sim! tá ali no teleguiado? ladrão cara, ladrão olha que ladrãozinho ai não, ai não olha só isso cara puta que pariu abriu ai eita ah que isso peguei um e que não apareceu nada pode jogar que ta ai para com isso cara deixa eu jogar o jogo ai não né mano ai é muito roubo né o roberto quando joguei um negócio em tudo nem virou cara, o carro continuou andando reto caralho que roubo quase acertei o Kim roubo cara caralho ah retomando o ponto tem quarto ainda caralho 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 Quando alguém vai te engatar, tu vai de boa? Não existe. Ué, pô. Um carro, pô. Ô, badeira, cara. Ô, badeira sem fim, cara. Sai. Sai, amigo. Não tromba. Tu sabe que não pode. Pago pegou um atalho ali e fiz um nada pra trombar. Logo no começo da fase, mané. Olha só essa porra, cara. Que isso, mano? O cara só tá com casco vermelho, mané. Que casco vermelho, mané? Tá lento. Sai, Vinícius. Aí, já pegou a... O atalho, né? O atalho, é, cara da porra. Arrebenta ele. Que isso? O que tá aqui? Pulou todo errado. Eles estão entre nós. É, né? Eu não sei a mão. Eu não sei a mão. Eu não sei a mão. Caralho, ele é que freou, cara. Não aguenta com o UF não, porra. Renan aí não, Renan. Sai. Sai tu, porra. Eu queria saber se ele freou ou se era o lag dele que tinha falta, né? Caralho. 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 Que bosta, mano. Porra do cara bate e tu vai de cara na parede. Puta que parede. Ah, não. Caralho, Pablo. Tranca a rua, maluco. Não faz nada no jogo. Vai que parola. Toma no cu, Renan. Caralho. 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 Olha o atalho que ele pegou, mané. Olha só, mané. Caralho. De novo, cara. Ih, caralho. Não acabou, não. Puta que parola. Ah, o espírito da existência faz isso, né? Caralho. 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 Toma, pegou a mola e o Nisvini passou. Caralho, mano. Boa, Nisvini. Não vem casco vermelho, mané. Fiquei atrás dele e não veio casco vermelho. Tinha que tirasse da bala a porra do jogo. Fica vindo mola, lasanha... De novo, mané. Nós vinhentos em segundo. Que isso, mané. O Gris passou bem na minha frente, mané. Os dois ganhando oito pontos toda hora, né? Não, aqui tá certo, aqui tá certo. Pô, mas aí o teu não é stream, né, amigo? Ah, não. Que cê foda. Pode mandar o print pra vocês. Pra você colocar ela na stream. Que garro. A porra, essa porra de turbo aí, ó. Caralho, né? Caralho, mano. Caralho, pariu, mano. Esse Guilherme é maluco também, cara. Ah, não. Caralho, garoto. Tá foda. Acho que o moleque que tá mostrando roxo já ficou bravo pra ele. Caralho? Quem foi isso, mano? Ah... Caralho. O carro só foi um fulano de nada, velho. Não vi, mané. Não entendi nada. Ah, que mentira. Eu tinha acertado o Renan lá de longe, maluco. Uma varinha amada. Eita, Renan. Sozinho? Sozinho, Fabinho. Caralho, todo mundo que me acerta me tira da Fabinho. Todo mundo, comigo também, mané. Não é possível. Porra, esses entregaram de bandeja pro tio. Caralho. Mas cês só ficam me batendo, mano. Não tem nada, né? Parece que só eu existe no jogo. Ih, cês estavam entre nós. Pô, aí é foda. Não adianta frear não, filho. Ele freando, ele freando. O Renan freando é foda, né? Ah, tinha passado, meu mané. Que roubo. Quem que é isso aí, cara? Que joga essa porra no momento de errado. Parece que é o Guilherme, mané. Caralho, Renan. Caralho, Renan. Porra. Sai. Escolhe o pior momento pra lançar a porra do negócio, mano. Ah, Vinícius. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Ninguém. Ninguém. Que carro vai pra puta ou que pariu? Caralho. 500 cascos vermelhos pra enfrentar a puta. Ah, tu demorou a lançar no YouTube, porra. Demorou a lançar nele. É, eu sabia que o seu lançamento é pra sair, porra. Ah, não. Mas tu sabe que vai perder, larga o controle, porra. Não, porra. Não. Já larga o controle aí já, porra. Ah, te liga o videogame aí, porra. Que nem tu fez aí comigo. É isso. Nunca aconteceu, né? Tu tá maluco. Nunca aconteceu, não. Tu tá maluco. Qual é? Aquele gobo joguei, mué. Tem tudo pra mim, mué. O que é que vem pra mim primeiro? Caralho! Caralho! Me pegou, maluco! Olha o Renan, olha o Renan, mano! O que é que tá batendo que ficou até a parede, mano? Torreteando onde pode, né? Que isso, mané? Sem palmares aí nesse troca-troca, hein? Porra, tá foda, mano! Eita! Caralho, Vinicius! Sai! Puta que parola, cara! Essa porra é palmares, cara! Não sou eu não, cara! Tu quer me dar, né? Porra! Porra! Como sou eu que falo, filho! Fica puto não! Acho que tu tá querendo me dar! Porra! Ai, ladrão! Não! Ah! Caralho! Deve estar se teleguiado, cara! O primeiro! Que teleguiado, mano! Foi eu que nasceu teleguiado, não! Sai, ô Tomberta! Sai! Sai! Sai que eu tô com vermelho aqui e vou mandar no Vinicius! Vou mandar no Vinicius! Calma! Caralho, cara! Filha da puta, cara! E travou a parede, cara! O moleque ladrão safado! Sai, Pabra! Encosta no teu lado dele! Deu! Porra! Para! Filha da puta! Toda hora ele tem bagulho vermelho, cara! É, mano! Hack, né? Caralho! Ah, não! Que isso, cara! Jogando só o bagulho vermelho! Que que eu fiz, mané! É, filho! Aceita que dói menos! Ih, dois pontos! Pegou no ponto zero aí e já era, hein! Toma aí outro! Dá nele, Renato! Sai! Que, de... Eita! Parou, mané! Ei, pombimola! Olha! Que pariu, gente! Sai, mané! Que isso! Sai, mané! Que que? Sai, mané! Ah não mané, para! Sai pô, agora eu ia pegar ele, cara! Porra! Olha que moleque bruto, cara! Fechou, ué! Pô, Pablo, tu é maluco, pô! Ia pegar ele, pô! Meu caralho, eu tô tomando teu c... Que isso? Que isso, que eu atraso até do cumpade dele, mané! É, eu vim ver a lição, tomou a sequência dos dois, que ele é guiado na rabeta dele. Eu vim, eles com 38 pontos, ele é 15,50. 50, né? É, amigo. Aquela travadinha que deram ali, foi bom, foi boa. Beneficiou o pai, né? Sai do Bumble aí, amigo. Tá no Bumble ainda, filho? É, ele tá, mano. Caralho! É verme em rede social e app de namoro. Caralho! Tem uma francesa aqui, filho. O pai tá voando baixo. Voando baixo? É, ela raspando no chão. Caralho! Caralho! Sai, Guilherme, meu Deus do céu! Sai, Guilherme! Caralho! Sai você, cara! Empurrou na água! Caralho! Espera pra jogar o negócio, cara! Se não que eu tô precoce, Deus! Agora também! Ah, não, mané! Olha aí! Entregaram... Gostou, né, Renan? Ah, não, mano! Que isso, cara! Não! Entregaram por quê, cara? Que isso, mano! Entregaram muito essa! Foi Guilherme, né? Não, mano! Primeira corrida ainda, cara! Caralho, mano! Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, mano! Caralho! Torreteando as paredes tudinho ali, mano! Porra! Jogaram a varinha ali, porra! Ai, taquem a vara nele! Taquem a vara nele! Porra, filho! Aí não, né, mané! Aí é os culacas! Ele está entre nós! Confio! Ele tá entre nós! Parabéns! Porra! Caralho! Caralho! Olha só, cara! Como esse jogo roubar pra você, mano! Ah, ele pegou, mano! Foda a sua! Olha o que o moleque vira pra parede, mano! Que isso! Ele está dirigindo mal pra caralho! com estrelinha na parede já era saindo, sai, sai sai porra, mané, falei pra você sair veio muito ligado pra ele que isso como é que pode, caralho você não tem par na porra do jogo olha só, mané uma corrida mandada, mané que isso, cara nossa, tudo dando errado não sei o que faria caralho ah, caralho e palmar, estão te vendo aqui, hein ah, bati aqui no finalzinho ah, caralho passou, cara caralho a fase dele, né, amigo caralho roubaram muito, mano por que ele causando a porra desse solo aí no começo da fase, mano caralho é dentro da água, mano tava lá na frente já, mano sem atalho sem atalho, hein sem atalho caralho 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 ladrão ladrãozinho 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 ladrão, cara caralho 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 que ele usa que ele gosta de usar Essa fase aqui... Ai, caralho. Ah, que isso, cara. Quase me derrubando isso. Caralho, que porra de pilastra. Adivinha que já tirou três molas já. Caralho, mas vai tomar no cu. Não, tem pesquisa nessa porra. Ah, sai da fase. Também sempre esqueço, uso a lasanha ali. Ah, porra, que mentira. Tá com delay essa porra, mané. Porra, só um pra trás, hein. Para de me bater aí quem tá atrás, porra. Chega, hein, mané. Tá na hora de parar, hein. O que que houve, cara? Ah, casco vermelho, né. Casco vermelho, não para, mané. Achei que tu queria parar de jogar, já. Tô ganhando assim do jeito que eu tô? Não, né, mané. Tô ganhando assim do jogo, mano. Logo sai do jogo quando tá perdendo. Ó, o moleque pegando o atalho lá, cara. Sujo. Porra, mano. Tu mandou três cascos vermelhos em mim, Vinicius. Tu não me passou. Cadê não? Ai, ô. Porra, porra. Porra, cara. Porra, caralho. Porra. Porra. Me empurra pra fora e cai junto. Porra, não, porra. Tava passando pelo banco. Tem que ver que me fechou. Porra. Tô montando o carro em Marcos. Porra, mas bateu em mim. Outro casco vermelho, hein, Vinicius. Ah, caralho, maluco. Porra, meu deus do céu, hein. Aí. Mano que... Puta, né. Ah, caralho, mano. Isso aí, graças ao moleque tem aquele kit, mano. Jogando casco em todo mundo. É, só vem casco normal, maluco. Nossa senhora, mané. Porra, moleque boneco de costa, mano. Ah, quem é que tá em oitava? A gente vinha que fez isso. Acertada. Mano, tá roubando muito, mano. Ah, não. Porra, bati na parede com... Uma estrelinha. Ah, jogando muito mal. Jogando muito mal essa. Ó, caiu umas três, quatro vezes no banco, cara. Ó, você não se apressar aí. A contágio vai começar e vai acabar, mané. Ó, Vinicius. Quatro cascos vermelhos, hein. Ufo. E não me importa. Mas não passou, mané. Foi eu que mandei o outro lado. Ah, mas alguém mandou, amigo. Pegou. Tu tava pegando todos os atalhos? Não, foi bem assim, não. Chegou os atalhos ali. Foi não, Renan. Que isso, Renan. Foi ruim. Tem. BB e Vinicius no segundo lugar. Renan e Hilton em par. Pô, me pararam roubando. Meu boneco voou e já saiu do jogo, pô. É, é porque o cheat deu errado, né? Se eu ia dar certo, tu não ia feiar pra superar todo mundo, né? Ia continuar o jogo. Do nada. Não é largado que o carro do boneco e do Renan saiu voando. É. Passaram todo mundo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, Renan. Não me tromba. Vai succeder. Vai succeder, porra. Caralho. Que mentirada do caralho. Dorme. Ah. 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 Foi salvo, hein, Pablo. Agora fui eu. E agora fui eu de novo, mano. E que é isso, mané? Que pariu, mané? Foi isso aí mesmo. Agora fui eu duas vezes. Para, cara. Porra, casco vermelho toda hora, mano. Ah, é o teu aí. Olha o que tu fez comigo. Porra. Me tomar no cu, mané, ladrão. Ah, merda. É igual o Guilherme, cara. Isso aqui, pariu, carro filha da puta. Caralho, que isso? Caralho, que isso? Caralho, que ovo. Boneco do que? Porra, se não é o boneco do jogo. Porra. Passa o que a gente conhece, cara. Que isso, mané? Que isso, mané? Mané, porra, mané. Caralho, que isso, mané? Caralho, que isso, mané? Caralho, que isso, mané? Caralho, que pariu, cara? Caralho, que pariu, cara? Caralho, você tá... Caralho, você tá... Então, gente, vamos falar essa merda, mano, caralho. Caralho. Olha, olha, olha só, mané. Olha só, mané. Olha só, mané. Quando é o pai, o pai é vício. E aí, cara, né? que eu não sou do caralho, porra, ai, para, tem que ser o Guilherme, porra, meu irmão, tu não sou eu vivo, porra, porra, acho que tá isso, bagulho vermelho, mano, só que é o Renan, é o Renan, se fosse o Kim não tinha vindo nada, Renan, ai, incestuosos, Renan, eita, caralho, cara, eles querem dar o jogo pro Kim, né, mané, ah, não, cara, que isso, é, e o Pablo tá na frente, e o Pablo vai entregar, o Pablo vai entregar, vou entregar a pastoca, não, tamo mandando casca aqui já, né, mané, não tem como, né, caralho, bateu na parede, né, comeu parede na fome de pegar o pai, ai, Pb Torres, que isso, mané, é, mané, esse o último da segunda, com o ajuda do cumpade dele com os travesseiros lá atrás, né, porra, mané, que isso, cair duas vezes dentro da água mané essa porra tem que andar fora já mané tem que andar fora aí mané tá na briga é o que fica lá em quinto tá bom que vence o melhor maldito mané não peguei bagulho é a última corrida vambora né não saiu porra e não vai ter mais soninho vocês é que pensa porra vacilo mané travou do jovem né não 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 pegou assim mesmo nessa fada não é o rapado sai no nizinho sai ele já está e não é que não oi 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 é de estou aí bom Ah, que roubo, cara. Porra, eu caí dessa porta aí, cara. Tô molinha já, né, seu safado. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, só sai pouquinho, só sai pouquinho essa moda. Isso aqui é a privilégio roxa, porra. Ah, é, é, é. Só sai pro rosto nessa fase. O Pablo também pegou, ele tá aí na sua rabeta. Ah, tá comendo, tá comendo torta aqui na fase. Sai tomando cú, mal, cheio de torta aqui, caralho. Ó, você retoma de tudo, mané, comigo, mané. Se eu tenho torta, se eu tenho mola, ó. Eles estão entre nós. Porra, de novo, que isso, filho. Para com isso, mano. Ai, que parado, cara. Jogou a mola pra trás, né? Porra, me derrubou aqui, mano. Caralho, filho da puta, mano. Toma, seu cuzão. Seu cuzão de merda. Filho da puta, cara. Caralho, que moleque ladrão, cara. É pra você ter uma lição, mano. É pra você ter uma lição. Que moleque ladrão, cara. Ah, Vinícius, o Vinícius tá salvando ele aqui, mano. Ah, Vinícius tá aí, mano. Que moleque ladrão, cara. Toma, toma. Aprende com o pai. Oh, não tem essa de atalho, não, amiga. É jogo. Porra, que ladrão, mano. Puta que pariu, cara. Aprende com o pai, amiga. Respeita o pai. Ah, só veio teleguiado. Só veio teleguiado o quê, cara? Você é ladrão, cara. Tem que ver o jogo, mané. Ah, não, tem que botar essa stream hoje, mané. Tem que botar hoje. Pra você ver. Porra. Não dá não, cara. Não é que ladrão. Duas molas, jogou uma pra trás, subestimou. Tomou na rabeta, amigo. Ele tomou na rabeta na hora de pegar o atalho e caiu no buraco. Não é que ladrão, cara. Ah, mano. Tá jogando a porra. Tchau. 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 Tchau.